E aí galera, tudo bom? Professor Marcelo e a mais uma videoaula para você. Na videoaula hoje falaremos sobre a geologia, ok? Vamos dar uma revisão dos conceitos básicos e claro, você aí, na nossa segunda semana de estudos, vai se aprofundar no conteúdo, vai baixar aí a pochila, fazer os exercícios, faça os simulados e detone aí no vestibular, chegando no Enem a mil por hora e claro, conquistando aí o seu sucesso tão esperado. Bom, falando de geologia, nós vamos começar pela parte aí das camadas da Terra, tá? Então nós temos a camada superficial, a camada rígida onde nós estamos, que é denominada crosta terrestre ou litosfera. Essa camada tem uma espessura média de 30 km, de 30 a 50 km aproximadamente. Ela é formada por dois conjuntos de minerais, né? A gente chama de Cial e de Cima. Cial, silício e alumínio e Cima, silício e magnésio. Então essa é a camada que ela é dividida em placas, né? Que são as placas tectônicas que estão em constante movimento. Essa movimentação dessas placas tectônicas vai ter um acúmulo de energia e essa energia vai ser liberada através dos terremotos. Nós já falaremos um pouco mais sobre isso. A camada intermediária, nós temos ali uma camada pastosa que é denominada manto, tá? O manto ele é composto por Cima, silício e magnésio. Nós temos o manto superior e o manto inferior. O manto superior, ele é menor, né? Botamos aí de 100 km. É nessa camada que a gente chama a astenosfera. Marcelo, o que é a astenosfera? É onde eu tenho todo o movimento convectivo que faz as placas tectônicas se movimentarem. Então ele vai aquecer, o magnésio é pastoso, vai bater lá na crosta e fazer esse movimento convectivo que faz as placas tectônicas se movimentarem, ok? Continuando. E a camada mais interna, nós temos o núcleo, que também é dividido em duas partes. O núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo interno, a gente acredita, né? Ser uma bola de ferro fundida, né? E o núcleo externo líquido, né? E ele vai girar ao redor do núcleo interno, gerando o campo magnético do nosso planeta, ok? Beleza, então ele é formado por NIF, níquel e ferro. Aí tu pode estar perguntando, pô Marcelo, quando eu vou entrando na crosta, né? Depois vai passando por manto, o núcleo cada vez ficando mais quente, né? A temperatura do núcleo estima a ser mais ou menos 6 mil graus. E por que então o núcleo interno, ele é rígido e o núcleo externo, ele é líquido? Devido a alta pressão ali, ele acaba se infundindo. É pela pressão, né? E não pela temperatura. Bom, essa aí é a revisão básica pra vocês das camadas da Terra. Como você tá vendo, né? Na imagem que eu coloquei ao lado pra você acompanhar a nossa explicação. Tranquilo? Voltando aos conceitos básicos de geologia. Falei sobre placa tectônica. O que é uma placa tectônica? São placas rochosas que flutuam sobre o magma. E elas vão executar três tipos de movimento. Ou elas vão convergir, vão se aproximar. Ou elas vão divergir, vão se afastar. Ou elas vão ter esse deslocamento vertical, que é um movimento transformante. Ou se aproximam, ou se afastam, ou na vertical, tá? Então, um exemplo. Na região entre a América e a África. Ali, as placas tectônicas, elas estão o quê? Divergindo. Lembra? Estão separando. Lembra que era tudo um bloco só, denominado pangeia? Então, separou primeiro em duas partes. Laurásia e Gondwana. E lembra que, então, continua afastando, né? Um dia foi colado já a América na África. Então, a América do Sul na África. Então, está afastando. Ali é um movimento, um exemplo de um movimento divergente. Um movimento convergente. O outro aborda ali da América. Da América do Sul, na região, toda a costa da América. Desde lá, do extremo sul até o extremo norte. Nós temos ali cadeias montanhosas, né? Então, aqui, Andes, né? Serra de la Madre, montanha rochosa. Segue essas cadeias subindo até lá, o extremo norte, né? Do planisfério hiperamérica. Então, ali, grande parte, as placas estão o quê? Convergindo. Gerando o quê? Os dobramentos. As montanhas. Que são o resultado do encontro das placas tectônicas. Em algumas áreas, nós temos esse movimento vertical, que é um movimento transformante, que geram as falhas. Um exemplo, na região da Califórnia. A falha de San Andreas. Outro exemplo, na região da África. Ali, nós temos a região do Rift Valley, né? Que vai acabar, também, gerando esse movimento transformante. Um outro exemplo que eu acabei passando aqui, lembrando agora. A região, ali, do Himalaia, do Everest. Também é um movimento convergente, né? Tu lembra aqui na separação do Gondwana. Nós tínhamos ali, né? A separação do Gondwana e Laurásia. Beira da Pangeia separou o Gondwana e o Laurásia. Do Gondwana, nós tínhamos a Índia pertencia ao Gondwana. Na movimentação, ela desprende, cola lá no Laurásia e dá, né? Dobra, gerando ali a cadeia montanhosa do Everest. Tá tranquilo? Dominado? Sossegado? Né? Não esqueça de compartilhar esse vídeo aí pra galera assistir aí e o tio Marcelo bombar aí na internet, hein? Vamos lá, então, conto contigo aí. Capricha, estuda, exercício, estuda, exercício, vídeo aula. Esse é o segredo. A prática de exercício deve ser constante, hein? Vamos, então, continuando aqui a nossa explicação. Beleza? Então, agora vamos falar pra vocês, falando das placas tectônicas, que estão em constante movimento. Falei dos movimentos dela. Falei de exemplos. Lembra que o Brasil tá no meio da placa sul-americana. Isso dá uma maior estabilidade. Mas não nos livros de terremoto. Nós temos terremotos no Brasil a maior parte de pequena magnitude, né? O maior terremoto no Brasil foi superior a 6 graus na escala Richter. Foi na década de 50, na região do Mato Grosso. Hoje em dia, os terremotos no Brasil, a maior parte do Nordeste, pequena magnitude, está relacionado com as falhas geológicas, as rachaduras que existem na crosta terrestre. Ela vai se acomodando, gerando esses pequenos tremores. Onde o terremoto é gerado, a gente denomina isso hipocentro. Tem as ondas sísmicas, devido a esse tremor. E daí, quando ele é sentido na superfície, é o epicentro. O epicentro do terremoto. Beleza? Então aí, eles vão conseguir calcular. Lembra que a escala Richter é calculada através do logaritmo, na base 10. Então, um terremoto de um grau para o outro é 10 vezes a sua intensidade. Uma vez que é uma questão aí no Enem, uma questão bem básica, que falava sobre a intensidade dos terremotos, de áreas que aconteceram. Por exemplo, um terremoto, em 2010, tínhamos dois terremotos, gerou bastante impacto. Um de 7 graus no Haiti e um lá de 8 graus no Chile. O do Chile, mil pessoas morreram. O no Haiti, mais de 100 mil pessoas morreram. Sendo que o do Chile, ele foi um terremoto de maior magnitude. Então, a questão envolvia isso, falando que ele foi, apesar de ser, foi pequena a diferença, o outro gerou mais destruição, porque a estrutura do país era mais precária. Em parte, está certo. Mas a frase não está correta porque o terremoto de 8, ele é 10 vezes maior do que o terremoto de 7. Então, tem lá. O terremoto de 2 é 10 vezes maior do que 1. Então, pense em dinheiro. Então, eu tenho 1 real. Se o 2 tem 10 vezes mais, ele tem 10 reais. O 3 tem 10 vezes a mais do que o 2. Então, 10 vezes mais do que os 10, eu tenho 100, então 1.000. Então, lembra que 10 vezes 1 grau para o outro. Então, a diferença é muito grande. Outra escala utilizada, a escala de Mercalli. Ela não é muito reconhecida, muito utilizada, porque ela gera através, depois do impacto. E o impacto, daí eles vão ver lá, conforme a destruição, o que ele foi gerado. Ela vai de 1 a 12 e os números são em Romanos, a escala de Mercalli. Já a Richter, ela vai através do sismógrafo, que é um aparelho que mede essa intensidade. Então, ele é muito mais preciso, por isso que é o mais famoso e mais utilizado. Tranquilo? Bom, falando de geologia ainda, não devemos esquecer dos agentes endógenos e exógenos. Endógenos, os agentes internos. Exógenos, os agentes externos. Os internos, eles vão fazer o que, velho? Eles vão formar o relevo, como o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. A placa gerou abalo sísmico. Olha que macho, a placa dobrou, tá? Seria os dobramentos, né? Então, abalo sísmico, tectonismo. E no meio, saiu lá, seria o vulcanismo. Então, vão formar o relevo. Os exógenos, velho, eles vão modelar esse relevo. Como o vento, a chuva através da água, o homem, né? Então, a temperatura, eles vão modelar esse relevo. E isso nos lembra de intemperismo. Intemperismo, o que que seria? É a desagregação, né? Desses minerais. Esse intemperismo pode ser químico e físico, que são os mais trabalhados. Químico, quando eu tenho a água como agente desagregador. Físico, quando eu tenho a temperatura, por exemplo, como agente desagregador. A temperatura ou o vento vão desagregar. E vão daí, seria assim, um intemperismo físico. Alguns trabalham com intemperismo biológico. Seriam o resto de animais e vegetais que vão decompor. Um grande exemplo aí seria a formação do petróleo, do carbo mineral e assim por diante. Tranquilasso aí, dominando o conteúdo. Sossegado, amigo, continua que nós estamos aí quase no fim da nossa aula básica de geologia, tá? Um fator também que pode aparecer seriam lá, né? Claro, os três tipos de formação geológica. Que seriam os dobramentos modernos, que seriam os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Então, os escudos cristalinos é a formação geológica mais antiga, tá? As bacias sedimentares, eles vão quebrar, né? Essa parte cristalina vão gerar sedimentos. E vão estar lá em etapas, seriam as bacias sedimentares. E os dobramentos modernos, quando as montanhas vão se chocar, né? E vão dobrar através do tectonismo, seriam dobramentos modernos. Lembra que no Brasil não temos dobramentos modernos. No Brasil temos escudo cristalino, 36%, e 64% de bacias sedimentares. Falando de era geológica, pra você lembrar, escudo cristalino, parte mais antiga, era pré-cambriana, tá? As bacias sedimentares a gente chama na fanerozoica, porque elas foram quebrando no mês da palha, um mês, e continuam quebrando até hoje, cenozoica. E os dobramentos modernos da era cenozoica são os mais atuais, ok? Espero que você tenha entendido essa aula, curta aí bastante, compartilha, né? Dá uma ajuda aí pro tio, pra galera aí bombar. Eu quero que quanto mais pessoas terem acesso a essas videoaulas, mais felizes eu estarei, né? Porque estarei ajudando várias pessoas a conquistarem os seus objetivos. Lembrando, toda sexta-feira, videoaula aí na Geografia Irada. Também acompanhe nosso site www.professormarcelo.com, com videoaulas. Ali eu tenho, claro, aulas gravadas em estúdio, material, CD de paródia, livro. Agora eu tô lançando aí o Exemil, são mil questões voltadas ao vestibular. Conheça o nosso trabalho, estude, divulgue, né? E eu estarei sempre com você. Avisando também a você aí que curte o nosso trabalho, que também pode falar do seu colégio. Agora eu estou fazendo vários aulões aí, viajando bastante. Recentemente estive aí no Mato Grosso Sul, Porto Alegre, Via Mão, aqui na região de Santa Catarina, Itajaí, Florianópolis, Videira. Então a gente acaba viajando, dando uns aulões, aulões bem massa aí. Aulão com teatro, muita música, muita dica, um aulão divertido, três horas bombando aí, né? E eu quero aí, claro, estar na sua cidade. Quem tiver interesse, curta aí, fale ao seu diretor. Terei o maior prazer aí de fazer uma bagunça aí, passar muita dica forte pro vestibular. Nosso objetivo é dica, aula aprofundada. E pra descontrair uma paródia onde você vai cantar e sair memorizando conteúdos, conceitos mais difíceis. Um grande beijo pra você e até o nosso próximo encontro.